Sou Rogério Gonzaga, moro aqui no Jardim Marizal, no Campo Limpo e sou um parceiro Magalu. Acabo ficando basicamente o dia inteiro em casa e percebi que as famílias no geral também estão e perceberam que eles precisam comprar coisas para casa. Conheci o parceiro Magalu no começo de 2018 para cadastrar uma loja super fácil, bem intuitiva, bem tranquila para usar. Tanto para quem vende contos para quem compra, dá uma segurança maior, tem um site com o nome do mercado que faz com que a pessoa fique mais segura em fazer a sua compra. Neste momento o parceiro Magalu está sendo muito importante até mesmo para questões de renda familiar mesmo. Eu tenho outras atividades que eu não estou conseguindo exercer por conta da pandemia. Super importante ter essa renda nesse momento, está todo mundo passando dificuldade, a gente sabe. Então, para você que é autor ou que esteja em casa nesse tempo de quarentena procurando uma renda extra, o parceiro Magalu eu super recomendo.